Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA V pessoal Pra gente fazer um patrulhamento aí com a Paratosa aí pessoal, da Rádio Patrulha CGP Então, bora lá Desliga, beleza Convertida pelo VinLine aí também pessoal O canal dele vai tá na descrição do vídeo E ó, o cara faz mods muito perfeito, véi Ó o ACL, os luminosos ali piscando, olha que top, véi E carambola Bom pessoal, aqui é rapidinho de resolver Pera aí Já era A gente resolve isso fácil Beleza, já tamo de volta Vamos lá, vamos continuar aí Que é assim, véi Pelo menos a gente já sabe o que isso aqui é Bom, possível distúrbio, vamo lá checar Grande Sonora Desert, units respawn code 2 Vamo checar aqui Esse distúrbio Aqui no meio do deserto, hein Com calma Eita caramba, tiro Eu vi tiro Vamo descer Não, acho que a gente tem que procurar, véi Fazer uma ronda aqui Isso que nem foi tiro que eu ouvi Foi O trem mesmo Passando Deixa eu atravessar pro lado de cá Colocar farol alto Vamo ver se a gente Visualiza alguma coisa Por enquanto Por enquanto Nada Isso que a gente tem que procurar Tem uma fumaça aqui Mas Nada Deixa eu desligar esses luminosos É, sei não, hein Esse distúrbio Eu acho que deve ter sido um trótice Isso sim Dá uma olhadinha aqui em cima E tal Mas vai de viatura Porque é melhor, né Ela tem o A lanterna Vamo olhar aqui É, não vi nada, hein Caramba, o trem de novo, véi A área aí Nós já rodou aqui, ó Se fosse pra ter alguém aqui Por esse lugar Eu acho que a gente já teria achado, né Tentando olhar aí bem Mas não tem nada Nada, nada, nada Tira essa arma De choque aqui da mão Não, não tem nada, não Copom Só da QTA Ó Peraí, ó lá Tem um negócio azul Marcado ali, ó Vamo lá ver o que que é isso Depois que eu apertei aqui Pra dar QTA É, apareceu aquela marca ali Vamo lá ver o que que é Talvez o cara pode ter corrido Pra essas bandas aqui, ó Ligar a sirene, né Ó o interior da paratosa, pessoal Nossa, muito show, véi Até assim que é incrível, cara Vamo descer aqui mesmo Desliga Cadê? Cadê? Sei lá, hein O que é? É aqui, ó Acho que o jogo tá de troll, hein É aqui, ó Já era, hein Tem nada aqui Tem nada aqui mais, não Tem uma viatura ali, ó Não tem nada, não Opa, parece que tem alguém Com um ataque de faca aí Vamos deslocar até lá Cadê? Cadê a subida dessa rua aqui? Vamo desligar aqui a luz da viatura Vai chegar lá Meio de surpresa Nos cara Cadê? Parou, 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 Gordon Parou, parou Parou Desceu, parou Nossa, atropelou o cara O chão Oh, cara Oh, cuzão Que é assim, véi Oxe, foi pra proteger o cara E o cara Vem querer me bater, pô Cadê o gordo? O gordo tá correndo, véi Que nós tem a mira, véi Vai parar Ou vai morrer? Vai, vai pro chão Tem que atirar, pô Pra você parar Vai, aí Filha da mãe Dormiu Vamos chamar só o IML aqui Chamar o IML e já era Tá tudo certo Aí, já tá aí, ó IML É, cadê minha viatura, pô Deixa eu abrir o mapa aqui Ah, tá ali na frente Achei que tinha sumido Ali na frente é onde? Oxe, como que ela veio parar aqui? Certeza carro, véi Bateu Deixa eu ver só Aqui, ó Aqui, ó Certeza os carros bateu E jogou ela longe Beleza, vamos continuar nosso patrulhamento O IML tá ali fazendo o serviço deles Eu acho que já devem ter até ido Já Já Rapidão Vamos continuar indo Agora nós estamos patrulhando Achei que tinha bugado Que isso Não sei o que é isso não Vamos entrar aqui Ligar o farol Farol alto é melhor Tá vindo de frente, véi Oh, parou Parou, 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 parou Bom, o LCPD crashou Mas a gente vai pegar esse infeliz Seja lá quem for Parou Ó, tá correndo Podem ver que tá até marcadinho ali com uma estrelinha Acertei a roda Nossa, véi Vai, 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 vai Já era Bom pessoal, eu vou arrumar o Deixa eu ver aqui se pega Nem pega mais os plug-ins Vou dar um reload aos plug-ins aqui Rapidão Que aí vocês tá ligado que aqui agora Que nós pegamos as profissões O negócio é mais fácil E agora um Force Duty Muito usado no GTA IV Beleza Já estamos de volta no patrulhamento Olha, o dia tá amanhecendo, hein E vamos continuar nossa patrulha Vamos lá pro lado da cidade Cadê a cidade, cadê a cidade aqui Pra cá Caramba, vai Qualquer lugar aí, tá bom Bom, vamos lá pro centro da cidade aí Que fica melhor, né Pra gente patrulhar Estamos no interior aqui do GTA V Cidades do interior E aguardando ocorrência E aguardando ocorrência Que isso Eita carambola, hein Tá difícil Bom, já eu venho Bom pessoal, voltei É, tamo com um possível roubo aí É, estabelecimento Vamos lá verificar É, os crashes aí Que dá o jogo Vocês estão ligados, né É um jogo É modificação Então não tem boca Ele vai bugar Vai dar algum probleminha Assim Vamos ver aí É um roubo estabelecimento Ou casa aí Vamos ver o que é É, essa loja aqui Para a viatura Para a viatura aqui Eu não vou parar por nós Senhor, que que aconteceu Será que sai aqui? Não Vou checar, senhor Calma aí Com um pouco de paciência Checar Nem o dono da loja Sabe por que Disparou o alarme Nós vamos fazer A revista na área Para ver o cara Pode ter se escondido Para esses lados Vamos checar aqui Ó, tá ali, ó O cara ali, ó Polícia, parou Antes que ele atire em mim Eu já atiro nele, velho Caramba, velho O cara certeza Tá de colete, velho Filha da mãe, velho Tá com que armamento Olha, AK-47 Até na arma Foi tiro Chamar os legistas Aqui, uma cena Meia forte, né Chamar aqui os legistas Bom, os legistas Já tá vindo Vou puxar Minha viatura ali Disparou a loja Do cara ali, ó Certeza o golpe Ia ser grande, hein Um posto Uma loja Aí, um do lado Do outro Os caras iam tentar Fazer um arrastão Bonito O azar deles É que hoje Eu tava ali Em serviço Aí, já era Já fizeram o trampo Ah, sobrou Uma graninha, velho Pô, a gente Leva lá no DP Essa graninha Vamos continuar Na patrulha Bom, acidente de veículo Não vou, não Vamos ver Perseguição, hein Vamos ver aqui Queria, velho Não tem escapatória Ali, ó Ó, já levou na cabeça Levou na cabeça, velho Certeiro o tiro Ó o carro Um Mustang Acho que é assim que se diz Mustang Uma mulher, ó Caramba, velho Mas o tiro foi certeiro demais, velho No jogo é outro nome, né Dominator Aqui, ó Acertei a motorista, velho Caramba Ó, recolhi a armada Que tava com ela Chamar só os legistas aqui C Primeiro vou chamar o guincho, já Vai checando por enquanto A placa do veículo Ó, o tempo tá ficando Meio neblinoso, hein Enquanto senão Já vamos chamar o guincho aqui Mano, não é roubado É da Heloisa, velho Só faltava ter maté O guincho tá aqui Bom, depois a gente vê isso aí, né Ó, chamei os legistas Ah, já tão aqui, ó Beleza E bom, pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpem aí os problemas de... De... Crash De crash aí que deu, né É mod, então Todo mod tem seus problemas Mas espero que vocês entendam E é isso aí, pessoal Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E... Fui!